Ah, ele morreu. É um x2 agora. Um x3, né, velho? Tem ainda o Elijão com 12 de HP. Ah, beleza! Uh! Que beleza, Drop! Que beleza, porra! Olha aí, que beleza! Pô, olha aí, o Guerri ficou feliz, olhou pro árbitro, o árbitro ficou feliz, rolou toda uma parada, velho, 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 olha aí, ó. Ó, o árbitro que nunca sorriu, velho, sorriu agora. É, ele ficou orgulhoso, velho, caralho, velho. A gente tem que jogar, velho, velho, pra deixar o admin feliz, não é isso? Se a gente conseguir deixar o admin feliz é porque a gente tá jogando o fino, velho. Sim, verdade. Não é? Caramba!